Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. A Universidade Tiradentes realizou o Encontro Internacional de Formação de Professores. Estudantes e profissionais de educação de vários lugares do estado se reuniram no Teatro Tiradentes para participar do sexto Encontro Internacional de Formação de Professores e do sétimo Fórum Permanente de Inovação Tecnológica. Oportunidades para atualizar e adquirir novos conhecimentos. O evento é de grande importância para todos nós educadores, tendo em vista que todos nós estamos sempre em busca do melhor para o nosso aluno, do melhor para o nosso município. Essa é a sexta edição, ou seja, o sexto ano que nós discutimos, apresentamos resultados referente à qualificação do professor, à formação desse professor que nós colocamos no mercado de trabalho. O evento destacou, em especial, a educação básica e superior no estado e no Brasil e como o docente pode enfrentar os desafios da educação, entre eles o analfabetismo. Para falar sobre a formação de professores na educação básica e superior, a Unite convidou o representante da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, entidade que auxilia o Ministério da Educação a trabalhar a formação profissional do educador. Essa discussão está sendo efetuada no Brasil inteiro e é necessário que se reproduzem em Sergipe também. A Universidade de Tiradentes, pelo porte dela, ou ela alcança um lugar que ela vai ser líder, ou então alguém vai ter que conduzir. Então é melhor que ela faça essa posição agora, tendo em vista o tamanho, o volume dela e a capacidade que ela tem de executar. Para a coordenadora do encontro, a proposta dos eventos foi promover aos alunos e docentes a condição de entender como funciona a educação básica e superior na formação dos educadores. O que nós queremos dizer com a temática deste evento é que o que importa aos educadores é tratar a educação como coisa pública, seja na capital, seja no interior, na zona rural, na zona urbana. Unir arte e festejos juninos. E é isso que vemos na 13ª edição da Exposição Coletiva Junina, na Galeria de Artes Álvaro Santos. Mostrar através de esculturas e quadros algumas das mais importantes celebrações do povo sergipano, as festas juninas. Essa é a Exposição Coletiva Junina, que chega à sua 13ª edição, trazendo 42 obras expostas por artistas nascidos no Estado e também por aqueles que escolheram sergipe para viver. Além do número crescente de obras expostas, a expectativa de público também é maior para este ano, já que o evento receberá diversos turistas que chegarão à Galeria através da Marinete do Forró. O ano passado foram visitados quase 2 mil pessoas. Esse ano eu tenho a certeza que vai ser um número bem maior, porque, por exemplo, esse ano a Exposição da Álvaro Santos foi incluída no roteiro da Marinete do Forró. Então, do dia 20 até o dia 30, nós teremos toda a tarde 40 pessoas, turistas, que virão visitar. Como forma de comemorar os festejos juninos, além da Exposição Coletiva Junina, a Prefeitura de Aracaju também organizou o Fórum do Forró, que nesse ano teve como tema o Fórum e Roncou. Esse é um segundo e ele tem mantido um certo estudo com pessoas, inclusive de outros estados. Ontem mesmo chegou um intelectual do Ceará, está vindo gente de Pernambuco e tal, para discutir sobre esse período que eu acho da maior importância e, sem dúvida, o período junino é a festa de maior peso do Nordeste. O Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto